Eu estou sofrendo um espio na carne, não é porque eu peguei. Eu estou sofrendo um espio na carne, não é porque eu agredi alguém, não é porque eu menti, não é porque eu roubei. Não é porque eu fui condenado, não é porque o juiz bateu o martelo, não é porque foi a polícia que mandou, não, nada disso. Eu estou sofrendo na carne, o que eu estou sofrendo aqui não tem a ver com nada dessa terra. Paulo está dizendo, meu sofrimento não desrespeita nada nessa terra, até porque nessa terra não existe justiça. Paulo está dizendo que o motivo pelo qual ele está sofrendo não desrespeita nada nessa terra, porque a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados do mar do esquecimento. Então Paulo está sofrendo pelo pecado que ele cometeu. Paulo agora está sofrendo por um propósito espiritual. E aqui eu quero entrar na mensagem. Porque esse texto nos ensina que muitas vezes para moldar o nosso caráter, Deus também toca na nossa vida material. Para moldar o nosso caráter, Deus também toca na nossa carne. Para tocar o nosso caráter, Deus às vezes toca na nossa dispensa. Para moldar o nosso caráter, Deus às vezes fecha a porta. Paulo está dizendo, a dor é na carne, mas o motivo é espiritual. Eu estou falando para você que entrou aqui nesta noite hoje e você talvez carregue uma espina, cara. Você entrou aqui hoje e você não teve forças até agora para dar um corre. Porque o espírito está gravado, está doendo, está machucando. Mas quando eu trouxe aqui para te falar, tem um propósito espiritual para a sua vida. Aguenta firme porque esse espírito não é para te matar. Esse espírito não é para te fazer sofrer. Dentro dessa prova, dentro dessa dor, eu estou mudando o seu caráter. Eu estou te enchendo do meu espírito. Eu estou te enchendo da minha graça porque tem um propósito. O salvo está dizendo, está doendo, mas ele sabe que tem um propósito. Aí ele mesmo diz que por três vezes ele ora ao Senhor. Ele fala, Senhor, tire de mim três vezes. E o Senhor responde dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque nós achamos que Deus tem a obrigação de resolver os nossos problemas. Paulo a joelha e ora três vezes pedindo para Deus ser sarador. Paulo a joelha e ora três vezes pedindo para Deus arrancar o espinho da carne. E às vezes a gente acha que a oração simplesmente por nós orarmos, por nós fazermos jejum, por nós fazermos propósitos. E nós vamos ter de Deus tudo aquilo que nós queremos. Só que muitas vezes, o que Deus vai fazer com o grande vontade dele em nossa vida, E às vezes a porta realmente não se abre. Às vezes a dor não passa. Mas ele fala, olha, a minha graça te basta. Ele falou com Paulo, Paulo, eu vou tirar o espírito da sua carne. Paulo, eu vou tirar essa dor. Mas a minha graça te é suficiente. Para quê? Para você aguentar esse sofrimento. Para você aguentar essa dor. Para você aguentar essa triste na ação. Aleluia. Só que às vezes nós não temos essa maturidade para entender. Glória a Deus. Que o espinho não vai sair. E por causa disso não conseguimos receber a graça. Porque para receber a graça, a gente tem que entender que a vontade do Senhor é superior à nossa. Glória a Deus. Se Ele quer que você faça essa prova, meu irmão, faça dando glória. Se Ele quer que você faça nesse deserto, faça dando glória. Vamos amadurecer a nossa vida espiritual e entender que vem tudo. É maravilha. O próprio Jesus Cristo falou, olha, no mundo vocês vão ter a prisão, mas tem de bom ano. E outra, eu vou enviar o Consolador. Isso quer dizer que você vai passar aprovação? Você não vai, mas você não vai passar sozinho. Porque Ele diz, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Aleluia. Quando você passar pelas águas, a luz não te afogará. Aleluia. Ele usa a palavra quando. E quando, quando Ele está dando a certeza. Porque Ele não está falando, se por acaso você passar. Não, Ele diz, quando você vai passar. Mas você não vai perecer no meio desse deserto. Aleluia. Essa porrada não vai te queimar. As águas não vão te afogar. Você não vai morrer nessa aprovação. Você não vai morrer nesse deserto. Você vê que nós estamos te buscando uma resposta. E Deus fala com você que ainda que a porta não se abra hoje, Ele ainda vai te sustentar. Aleluia. Ainda que a porta não se abra hoje, a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai cessar. Aleluia. Aleluia. Que Deus usa a nossa vida material para mudar a nossa vida espiritual. Nós criamos a cultura de separar as duas coisas. Não, essa aqui não é a vida espiritual. E essa aqui não é a vida material. É uma coisa só. Não adianta você ser crente só no Espírito e na carne não vai. Aleluia. Então, se Ele resolver tocar na sua carne para mudar o seu Espírito, Ele vai tocar. A Bíblia diz que em Joel, o povo estava de virar as costas para Deus. Por quê? Porque a promessa tinha se cumprido. Deus prometeu que era a partura, a partura chegou. E quando a partura chegou, já é comum. Virou as costas para Deus. Ninguém buscava mais. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus em que um necessário de jogar para nós. Acaba com a plantação. Eita, Deus. Sabe por quê? Porque o que adianta? O corpo, o estômago, está farto. Mas o Espírito está morto. Aleluia. Então, olha para a senhora e fala assim, olha, vamos de barriga cheia. Aleluia. Deus mexe na vida material. Deus toca no corpo, Deus toca na carne para mudar a vida espiritual. Aí, inclusive, um exército de gato e outro acaba com toda a plantação. Aí, o povo acorda, desespera, chora. Aí, eu levanto para o Joel e falo, olha, nós temos que voltar para o Senhor. Nós temos que voltar a buscar. Nós temos que voltar a jejuar. Chama todo mundo. Vamos jejuar. Vamos orar porque Deus quer falar conosco. Nós temos as costas para Deus. Aí, o povo começa a orar, a jejuar. Aí, Deus responde. A Bíblia diz, sim, Joel, que Deus tem misericórdia no povo. Responde o povo dizendo, olha, eu vivo com a moderação. Eu vou restituir tudo aquilo que foi perdido. Olha, Deus. Ouvir, 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 tudo o que foi perdido, eu vou restituir de volta. Mas, além de toda a bênção material que vocês perderam, ele traz uma nova promessa, uma promessa espiritual, dizendo, eu derramarei também do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, olha, Deus está falando com você nessa noite. A provação é para te matar. A provação não é para te fazer sofrer, é para te despertar. Receba nessa noite o despertamento espiritual. Saia daqui entendendo que se acorda abrir ou não abrir, ele continua sendo Deus. Porque nós não adoramos ele por aquilo que ele faz. Não, nós adoramos ele por aquilo que ele é. Porque o nosso verdadeiro motivo para se alegrar não se encontra aqui nessa terra. Não está em louvo, não está em prata, não. A nossa expectativa está quando soar a combina. E aí sim, nós vamos ir para o nosso verdadeiro lá. E lá não vai ter mais choro. Lá não vai ter mais clamor. Lá não vai ter mais noite. Não, não, não. Ele vai enxugar nos seus olhos toda a lágrima. Está chorando aqui, mas tem uma promessa. Ele vai enxugar nos seus olhos a lágrima. Mas tem que chegar lá. Tem que perseverar. Tem que ir avante. Não pode parar. Aleluia. Aleluia. É. É, meu Deus. Não pode parar. Glória a Deus. Maravilha. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Filho. Mas Deus fala como você não pode parar. Aleluia. Um espinho na carne é para você entender. que ele ainda tem um controle. É, meu Deus. O espinho na carne é para você não esquecer quem te levantou. O espinho na carne é para você não esquecer que você veio do pó e é para o pó que você vai voltar. Aleluia. O espinho na carne é para você entender que você é dependente. Nós não somos nada, meu irmão. Aleluia. Se não é Deus, ele estava aqui agora. Peguei uma dengue nessa semana e fiquei de roubado. Como é que pode? Um esquitinho que te mata com tapa, se a gente der mole, mata a gente. A gente não é nada. É, meu Deus. Isso não é amor de Deus, eu não salve a vida. A gente não é nada. O espinho na carne é para você não esquecer da onde que Deus te tirou. Glória. O espinho na carne é para você não se esquecer. Glória a Deus. O espinho na carne é para você entender que Deus ainda tem o controle da sua vida. E ele diz, a minha graça te basta. Glória. O que eu não coloquei essa pessoa só pra que? Ele diz, a minha graça te basta. Porque, meus irmãos, a única coisa que nós podemos, o máximo que nós podemos alcançar de Deus é a salvação. O resto é a bondade de Deus. Não temos nada aqui, mas Jesus diz, a minha graça te basta. Perceba que Paulo pede para Deus acabar com aquela provação. Só que Deus responde dizendo, olha, você não tem nada de pedir. A minha graça te basta. Porque quando nós estamos falando de graça, ele está apontando para o sacrifício de Cristo. Ele nos mostra a salvação. Então, a única coisa que nós temos da parte de Cristo, da parte de Cristo, o direito de se chamar do Espírito de Deus, é a salvação. Então, não fica com raiva de Deus se a porta não abriu. É verdade. Ele está falando, a minha graça te basta. Glória. A salvação que você tem hoje, o direito de hoje, o poder de ser Cristo e voltar na grande e ir para o céu, isso é suficiente para você. Não acha que para você ser feliz, você precisa de um carro, você precisa de uma casa nova, isso é ambição, eu concordo. Só que a nossa felicidade não pode estar baseada nisso. Verdade. Sabe por quê? Porque Deus está observando pessoas que têm um seu semblante caído por motivo de coisa aqui na terra. Pessoas que deixam de vir na igreja, eles não são nenhuma, porque não conseguem salvar coisa aqui na terra. É, Deus está falando. Glória a Deus. Às vezes a porta não abre, a gente desanima o bem da igreja. Às vezes a porta não abre, a gente acha que Deus se esqueceu da gente, que Ele é mais vivo na nossa vida. Às vezes o mundo nos cura, como nós imaginamos, nós achamos que Deus não nos ama mais. Ele está falando com você nessa noite, a graça. Glória. A graça é suficiente, você só precisa dela. É só a graça, você só precisa dela, não faz nada. Por quê? Porque Ele vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aleluia a Deus. Perceba que Ele fala, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. É na sua fraqueza que você conhece o poder de Deus. Não é quando você está forte, é quando você está fraco. É quando nas madrugadas você geme e chora buscando a Deus, o socorro. Aleluia. E você conhece a mão de Deus estendida sobre a sua vida. Aleluia. Talvez se a graça e a graça de Deus tinha conhecido Jesus, tinha conhecido Deus, apenas ouvi falar. Mas no momento crítico, dentro de uma fornalha, eles contemplam o poder de Deus. Ele vai dizer, é na sua fraqueza, é na sua fraqueza que você conhece o Deus. Não é quando está tudo bem, é na fraqueza, é na cova do leão, é preso em uma prisão, caído, machucado, como o pau de espirma. Aleluia. É no deserto, como Jesus. Aleluia. Aleluia. É preso, como Pedro, que vê o anjo da presão para resgatar. Aleluia. Não é nos melhores momentos que você conhece a mão de Deus, é da fraqueza que você vê a mão de Deus. Aleluia. É nos momentos mais escritos que você conhece o Deus que te sustenta. Aleluia. 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 Também, undindo de lupa e luta, porque na luta você conhece a mão de Deus. Aleluia. 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 Deus tá te respondendo essa noite, e que vem perguntando por que que o sol passa o luta. Por que que nada pra mim dá certo, porque quando você tá lutando, você tá próximo de Deus. Aí Deus fala assim, olha, já que o meu barulho deu tá próximo de mim, eu vou cumprir os Eu vou deixar ela passar mais um pouquinho de luta, mas ela não vai passar sozinha. No meio dessa luta eu vou derramar da minha graça. Então você ainda passando luta, aprovação, ele é da tua mão e receba a palavra do Senhor. A unição que desce no alto, renova o espiritual, graça da parte de Deus. A graça de Deus desce nesta noite, a graça de Deus te reenorna nesta noite. O mundo não entende a gente, o mundo não entende a gente. Está no mundo, está na bagunça, o dinheiro está sobrando, a saúde está boa. Vira crente, fica coente, a pobre se fecha, o mundo não entende. Mas quem é espiritual sabe que nós passamos pela moeda, porque Deus sabe que a nossa essência é extraída de dentro. E quando a gente entra vivo, Deus extrai da gente o melhor do que a gente tem. Você está passando na moeda, mas Deus está extraindo a essência da sua adoração. A glória a Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Você chega no mercado e compra cinco laranjas, um dá 12 reais. Mas você chega no nosso médico e quer de um suco de laranja, é 6, 7, 10 reais. Porque a essência é valiosa, a essência é valiosa, a essência é valiosa, o Deus está falando com você. Você está sendo um juízo, porque eu vou retirar de você a sua essência, a essência da adoração. Vale a pena, meus irmãos, serviu ao Senhor. É verdade. Aleluia. Não pense em voltar atrás. Vale a pena, serviu ao Senhor. Vale a pena, porque é para nós ser galardão. Sabe, muitas vezes, quando a gente estava no mundo, parecia que as coisas eram melhor, parecia que a gente comia melhor. Isso é mentira do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Porque a paz em hoje, a vida em nós, isso não tem preço, isso não se compara. É verdade. Ele vai ter no final do versículo. De boa vontade, eu me gloriei das fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ao mesmo tempo que Ele fala, eu me digo, se eu retirar o Espírito da carne, Ele disse, a minha caráter de basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. Ele também diz, olha, agora de boa vontade, eu estou me glorieando, eu estou achando como os momentos de provação de fraqueza. Porque nas minhas fraquezas, o poder de Deus habita em mim. Você está vendo o que Ele está falando? Eu me gloriei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. E habitar não é visitar, habitar é morar. No meio da fraqueza, o poder de Deus habita. Habita. Porque, está dizendo, quando eu estou pensando que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a gente acha que está fraco, porque a provação está doente, a gente não está aguentando. Mas, neste momento que você está achando que está fraco, a graça de Deus está descendo a sua vida, e eu te garanto, que o meu cabelo, que o meu cabelo, que está na sua reta. Porque Ele vai dizer que, quando eu estou na fraqueza, está habitando em mim o poder de Deus. Israel, quando estava sendo mudado, Deus usa dois profetas para dizer para Israel o que estava acontecendo. Israel, quando estava na Babilônia sofrer, achando que era o fim, Deus levanta os dois profetas para dizer, olha, não é o fim. Ele vai levantar dois profetas, Jeremias e Ezequiel. E Jeremias diz oito, ele diz, o que estava acontecendo com Israel? Ele diz, Jeremias, levanta e vai a casa do olho. E lá, ele vai ouvir as minhas palavras. E ele diz para Jeremias, está vendo o que aquele homem está fazendo? Roubar, roubar, quebrou, está fazendo de novo. Então, é isso que eles estão fazendo. Ele diz para Jeremias, Jeremias, fala para Israel, que eu estou fazendo com Israel a mesma coisa que esse olheiro está fazendo com esse vaso quebrado. Eu estou fazendo um pouco. Aleluia! Eu estou ressaltando. Do outro lado, eu volto também a Ezequiel. Eu falo a Ezequiel, em Ezequiel capítulo 17, ele diz, Ezequiel, olha para esse vaso do ato sempre. Tem como viver? Ezequiel fala só com o Senhor. Ezequiel, profetiza, analisando, o vale de ossos secos se põe de pé. Outra palavra de restauração. Deus está falando com você nessa noite. Não é para te matar, não é para te fazer sofrer, não é para te envergonhar, não é para nada disso que você está pensando, é para te moldar. Eu não consigo ser taxativo com você nessa noite, para uma pessoa, duas, três, eu não sei. Mas Deus está falando com você, a aprovação não vai te matar, ela vai te fazer mais forte. A palavra de Deus diz que quanto mais Faraó bate no corpo, Faraó diz para os exércitos, bate mais nesse corpo, faz ele sofrer. Eu não gosto desse corpo de Israel. Bate neles, no dia deles. Dá mais trabalho para eles, dá menos óleo de descanso para eles, escraviza eles. A palavra de Deus vai dizer que quanto mais Israel oprimiu o corpo, mais o corpo crescia. Quanto mais batia, mais crescia. Quanto mais batia, mais crescia. Glória e glória a Deus. Eita, maravilha, Deus. A igreja de Jesus, quanto foi formada, a igreja de Jesus, quanto foi formada, de baixa distribuição. Quanto mais apanhava, mais crescia. Matava um aqui, que parecia terra. Batia um aqui, ele fugia daqui em outra cidade, quando ele veio outra cidade, estava conhecendo o Senhor. Fugia daqui para lá, pregava, ganhava cidade. Era expulsa, apanhava lá, pulava para outro, ganhava outra cidade. O que o Evangelho é assim, nós somos assim, o inferno não pode parar quem Deus encontrou tudo. O inferno não pode derrubar sua casa, se ela está sobre a rocha. O inferno não pode parar. Eu quero finalizar essa mensagem, orando pela sua vida. Aleluia a Deus. Com a missão do pastor Luís, quero pedir para vocês se colocar de pé, que é orando pela sua vida. Aleluia, Jesus. Amém.